Bom dia, gente! A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Vocês estão bem? Então eu espero que vocês já estejam prontos aí, com a Bíblia de vocês na mão. Só esperando o momento de começarmos a fazer o nosso estudo de hoje. Bom, o nosso estudo tem como título Alguém para Comemorar. E nós vamos, sem delongas, direto ao assunto, entrar direto com a leitura da Bíblia, com a porção da Palavra do Senhor de hoje, que está no livro de Mateus 2, do 1 ao 12. E a nossa leitura de hoje diz o seguinte. Aqui está retratando um pouco do cenário ali do nascimento de Jesus, já com outros objetivos. Nada de Natal, Natal já passou, tá bom? Nós vamos falar hoje sobre outro assunto também relacionado ali ao nascimento de Jesus. E a leitura fala assim. Jesus nasceu na cidade de Belém, na região da Judéia, quando Herodes era rei da terra de Israel. Nesse tempo, alguns homens que estudavam as estrelas vieram do Oriente e chegaram a Jerusalém. Eles perguntaram para Herodes. Onde está o menino que nasceu para ser o rei dos judeus? Nós vimos a estrela dele no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes soube disso, ficou muito preocupado e todo o povo de Jerusalém também ficou. Então Herodes reuniu os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei e perguntou onde devia nascer o Messias. E lhes responderam. Na cidade de Belém, na região da Judéia, pois o profeta escreveu o seguinte. Você, Belém, da terra de Judá, de modo nenhum é menor entre as principais cidades de Judá, pois de você sairá o líder que guiará o meu povo de Israel. Então Herodes chamou os visitantes do Oriente para uma reunião secreta e perguntou qual o tempo exato que a estrela havia aparecido. E eles disseram, depois os mandou a Belém com a seguinte ordem. Vão, procurem informações bem certas sobre o menino e quando o encontrarem, me avisem para que eu possa também adorá-lo. Depois que receberam a ordem do rei, os visitantes foram embora. No caminho viram a estrela, a mesma que tinham visto no Oriente. Ela foi diante deles e parou em cima do lugar onde o menino estava. Quando viram a estrela, eles ficaram muito alegres e felizes. Entraram na casa e encontraram o menino com Maria, sua mãe. Então se ajoelharam diante dele e o adoraram. Depois abriram os seus cofres e lhes ofereceram presentes como ouro, incenso e mirra. Em um sonho, Deus os avisou que não voltassem para falar com Herodes. Por isso, voltaram para sua terra por outro caminho. Herodes ali querendo aprontar todas, né? Que a gente já sabe o que ele queria na verdade. Mas Deus avisou aos magos do Oriente em sonho. E eles retornaram por outro caminho. Não fizeram o caminho de volta até Herodes como ele estava esperando. Vinde, adoremos e prostremos-nos. Ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Salmo 95, 6 Muitos presépios retratam os sábios ou magos visitando Jesus em Belém ao mesmo tempo que os pastores. Mas segundo o Evangelho de Mateus, o único lugar das escrituras onde a história deles está registrada, os magos chegam mais tarde. Jesus não estava mais na manjedoura, no estábulo da pousada. Mas em uma casa, lemos em Mateus 2, 11. Perceber que a visita dos magos aconteceu mais tarde do que podemos pensar, traz um lembrete útil ao comemorarmos um novo ano. Jesus é sempre digno de adoração. Quando as festas já se encerraram e voltamos às nossas rotinas do dia a dia, ainda temos alguém para celebrar. Jesus Cristo é Emmanuel, Deus conosco. Mateus 1, 23 Em todas as épocas do ano, ele prometeu estar conosco todos os dias, no 28, 20. Por ele estar sempre conosco, podemos adorá-lo em nosso coração todos os dias e confiar que ele se mostrará fiel nos anos vindouros. Assim como os magos o buscaram, que também possamos adorá-lo e buscá-lo onde quer que estivermos. Quando encontramos a Cristo, oferecemos-lhes nossa adoração. Creio que esse estudo seja muito claro e nem precisa de tantas explicações, não precisa decifrar coisa nenhuma. O que ele está dizendo é que Jesus é digno de adoração. Ponto. Não tem tempo, não tem situações, não existe espaço. Todo tempo, toda situação, onde você estiver, é tempo de adorar a Deus. É o momento de buscá-lo e é o momento de encontrá-lo. Aqui em Jeremias 29, versículos 12 e 13, diz o seguinte. Já no livro de Isaías 55, versículo 6, diz. Procurem a ajuda de Deus enquanto podem achá-lo. Isso nos mostra que devemos fazer isso o mais rápido possível. Não deixar para depois, porque não se sabe quando é esse tempo que se vai procurar e que não vai encontrar. Que vai chamar, mas que ele não estará por perto. Então, gente, hoje é o tempo. Nunca deixe para depois. Não deixe para depois, porque você não conhece o dia de amanhã. Você não sabe o que ele te reserva. Você pode viver aí 100 anos. O tempo é hoje. Mas a tua missão neste mundo, na Terra, pode se encerrar daqui a... Não sei quando, você sabe? Ninguém sabe. E você pode não ter tempo de buscar a Jesus. Então, faça isso hoje. Não deixe para amanhã. Não deixe para amanhã. Faça isso agora. Ore a Deus. Chame. Procure-o. Busque-o. É o que nós lemos, o que nós aprendemos na lição de hoje. Eu espero que você tenha entendido a mensagem. Que tenha falado ao teu coração. E que você perceba que o tempo, ele está acabando. Ele está acabando. Você precisa ser breve. Você precisa ser rápido. E buscar o quanto antes a presença desse Deus. Pedir ajuda. Recorrer a Ele. Confiar nele. Adorá-lo. Exaltá-lo. Porque só Ele, gente. Somente Ele é digno da nossa adoração. Somente Ele é digno do nosso louvor. Do nosso amor. Só Ele é digno de ser buscado. Não convém que nenhum interceptor faça isso. Porque não há necessidade. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário. O véu do templo se rasgou. Você sabe o que isso significa? Que existia ali um véu que nos impedia de ver a Deus. Nos impedia de ter acesso a Ele. Mas com a morte de Jesus na cruz. Esse véu foi rasgado. Ele foi rompido. E junto com Ele. Tudo que nos impedia de ter acesso ao Pai. De ter acesso a Pai, Filho e Espírito Santo. Hoje em dia nós temos o livre acesso. Nós podemos nos relacionar intimamente com Ele. Para que intercessor? Para que intercessor? Se você pode falar com seu Pai. Por que você vai mandar recado? Não faça isso. Procure a Deus enquanto se pode achar. Chame por Ele enquanto Ele está perto. Tá bom? Eu espero muito que vocês tenham entendido. Que essa mensagem vai falar do teu coração. Que o Santo Espírito de Deus tenha te tocado. E tenha te feito perceber que o tempo é hoje. O tempo é agora. Tá bom? Compartilha essa mensagem. Para que mais pessoas tenham acesso a ela. Para que mais pessoas possam entender essa mensagem. Do nosso estudo de hoje. Da nossa reflexão de hoje. Te inscreve no canal. Ativa o sininho. Para você não perder nenhum estudo novo. Nós estamos aqui de segunda a sexta. Todos os dias. Às nove horas da manhã. Com novos estudos. Com novas reflexões. Sempre para edificação. Coloca aqui embaixo nos comentários. Caso você tenha algum pedido de oração. Ou se você quiser fazer qualquer outro tipo de comentário. O espaço está aberto aí para você também. Certo? Deixa o seu like. Que isso ajuda demais. Na divulgação desse vídeo. E é isso que nós queremos. Que ele alcance mais pessoas. Tá bom? Eu te espero amanhã. No nosso próximo encontro. Fique com Deus. Que Deus te abençoe. E até amanhã. Tchau. Tchau. Tchau.